O governador José Ivo Startori reuniu-se nesta terça-feira com o ministro da Fazenda Nelson Barbosa em audiência mediada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, em Brasília, para tratar de eliminar que altera o cálculo da dívida do Rio Grande do Sul com a União. O que nós defendemos aqui foi o seguinte, de que não adianta, não existe ajuste fiscal e nem equilíbrio financeiro para a União com estados completamente falidos e endividados totalmente. Precisamos criar uma condição bem melhor para guardar recursos para investir na segurança, na educação, na saúde e na infraestrutura.